O Seu Doutor Mas os culpados são meu sogro e minha sogra Porque já sabem maricota como é Só pra ver a nossa desunião Disseram a ela que eu tenho outra mulher Lá tem culpa todo mundo, Seu Doutor Lá só não tem culpa eu Mas lá tem culpa todo mundo, Seu Doutor Lá só não tem culpa eu Lá tem culpa todo mundo, Seu Doutor Lá só não tem culpa eu Lá tem culpa todo mundo, Seu Doutor Lá só não tem culpa eu É o forró Catuaba com amendoim O tesão do forró Ó Seu Doutor Eu vim aqui lhe dizer Que lá em casa tá a maior confusão Minha mulher parece que ficou louca Quebrou a mesa, o armário e o fogão Mas os culpados são meu sogro e minha sogra Porque já sabem maricota como é Só pra ver a nossa desunião Disseram a ela que eu tenho outra mulher Lá tem culpa todo mundo, Seu Doutor Lá só não tem culpa eu Mas lá tem culpa todo mundo, Seu Doutor Lá só não tem culpa eu Lá tem culpa todo mundo, Seu Doutor Lá só não tem culpa eu Lá tem culpa todo mundo, Seu Doutor Lá só não tem culpa eu Legenda Adriana Zanotto